Música Período do Acaico, Dinastia II A Dinastia II ou a Segunda Dinastia dos Faraós Egípcios durou de 2890 a 2700 a.C. e faz parte, juntamente com a Dinastia I, do Período Arcaico. Não há uma ruptura clara entre a Primeira e a Segunda Dinastias. Há algumas evidências que sugerem que durante este período a pacificação foi alcançada entre o Alto e o Baixo Egito, como se reflete no nome do primeiro de seus reis, Etepsegemui, cujo nome significa, as duas potências estão em paz. A Segunda Dinastia marca o fim do Período Arcaico ou Tinita. Esta dinastia é caracterizada por um fortalecimento do poder absoluto baseado em uma organização centralizada e o uso mais intensivo da escrita, o que levará a um aumento da burocracia e como um mecanismo de controle do poder. A cidade de Mênfis se torna a capital do Reino do Norte sob o Neigsenem. Há sinais de uma crise de rivalidade entre as cidades de Tinis e Mênfis, que se reflete na Estela de Período Sim, onde o nome de Sete substitui o nome de Oruz. Os reis da Segunda Dinastia tiveram conflitos contra os núbios, mas no final da dinastia eles conseguiram pacificar o norte do país com Kazekimui. No início desta dinastia, a ênfase política e cultural era mais no Baixo Egito. Os faraós foram enterrados em Saqqara. Este foi um momento de estabilidade política, com alguns faraós só reconhecidos no Baixo Egito. Faraós da Dinastia II e Tepsekimui Foi o primeiro faraó da Segunda Dinastia do Egito, reinando de 2890 a 2862 a C. Seu nome significa, as duas potências estão em paz, o que parece indicar o fim das lutas entre o Baixo Egito e o Alto Egito. Ele é considerado o iniciador da Dinastia II, mas não é certo que relação existia entre ele e a dinastia anterior, pois acredita-se que ele não era o filho de Ka. É possível que Tepsekimui tenha chegado ao trono casando-se com uma princesa. Após seu reinado, as pastilhas eponimas da Dinastia II deixam de ser usadas e são substituídas por impressões de selos cilíndricos. Isto fornece os nomes dos funcionários, mas nenhuma informação sobre eventos políticos ou religiosos. Acredita-se que Tepsekimui tenha sido retirado do trono por uma trama urbanizada por seu próprio irmão. Nebra ou Hanem Foi o segundo faraó da Dinastia II do Egito. Ele reinou de 2862 a 2823 a C. Durante seu governo, os bois apes em Mênfis, Nevis em Heliópolis e o carneiro em Mendes eram considerados deuses. Sabe-se agora que o culto dos bois apes data pelo menos do início da Primeira Dinastia. Mênfis era a capital do antigo Império Egípcio e o nome do Baixo Egito. Estava localizada ao sul do Delta do Rio Nilo, na região entre o Baixo e o Alto Egito. Heliópolis era uma cidade importante no Baixo Egito. A cidade estava localizada a nordeste da cidade do Cairo, perto do atual aeroporto, um pouco afastada da margem oeste do Nilo, ao qual estava conectada por um canal. Era uma antiga cidade egípcia na área do Delta do Nilo que corresponde ao moderno Teo-Eurruba, ou Teo-Alrubá. Minesher Foi o terceiro faraó da II Dinastia do Egito. Ele reinou de 2823 a 2788 a C. A Pedra de Palermo menciona a celebração de numerosas festas religiosas, a realização de recenseamentos e um censo do gado, a cada dois anos. Ele continuou a política de movimento em direção ao norte do país, iniciada por seus antecessores, como uma forma de consolidar a unificação empreendida pelo primeiro faraó Mênis. Durante este reinado, foi legislado que as mulheres podiam exercer o poder real. Unig, ou Adinas Foi o quarto faraó da II Dinastia do Egito de 2788 a 2780 a C. Seu nome é encontrado na lista real de Abidos e na lista real de Saqqara. Seu título também aparece em algumas embarcações encontradas nos amazéns subterrâneos da pirâmide de degrau de Saqqara. Senedi, Senedi ou Senedi, foi o quinto faraó da II Dinastia do Egito. Ele reinou entre os anos 2780 a 2769 a C. A lista real de Abidos o chama de Senedi. Na lista real de Saqqara, ele está listado como Senedi. Após a morte do Senedi, o Egito não era mais governado por um único faraó. Nefercara, ou Seneferka. Foi o sexto faraó da II Dinastia do Egito, de 2769 a 2764 a C. Seu nome Oruz pode ter sido Seneferka. Ele só é conhecido pelas referências nas listas reais egípcias e inscrições, com o nome Seneferka, encontradas em embarcações em um túmulo em Saqqara. Este faraó gozou de grande popularidade. Nefe Kazokar Nefe Kazokar foi um governante da II Dinastia do Egito. Ele governou de 2764 a 2756 a C. Seu nome aparece na lista real de Saqqara e no cânone real de Turim. Ele pode ter sido um governante que governou apenas na região do Delta do Nilo. O Diefo Diefa foi um governante da II Dinastia do Egito. Ele governou de 2756 a 2754 a C. Seu nome aparece entre Nefe Kazokar e Jazhegemui na lista real de Saqqara e o cânone real de Turim. Ele pode ter sido uma hierarquia que governou apenas na região do Delta do Nilo. Aemid Peremad Era um faraó da II Dinastia do Egito. Ele governou nos anos 2754 a 2744 a C. É possível que Sekimib seja o mesmo que o rei conhecido pelo nome de Oruz Peribsin. Ele era um governante que por razões desconhecidas, talvez religiosas, mudou seu nome de Oruz quando ele governou. Ele tomou o trono sob o nome de Oruz Segemibio, mas depois o mudou para Sete Peribsin, talvez por causa de uma revolta do norte contra o sul do Egito. Pensa-se que ele deixou Mênfis. Sete representou o Alto Egito e Oruz foi protetor do Baixo Egito e se enterrou novamente em Abidos, no sul, retornando a uma tradição quebrada por seus predecessores. Possivelmente, nesta época, o poder estava dividido e os reis contemporâneos governavam, separando o Alto e o Baixo Egito. Sekimib Peremad Era um faraó da II Dinastia do Egito. Ele governou de 2754 a 2744 a C. É possível que Sekimib seja o mesmo que o rei conhecido pelo nome de Oruz Peribsin. Ele era um governante que por razões desconhecidas mudou seu nome quando governou, talvez por razões religiosas, ou possivelmente como consequência de uma revolta do norte contra o sul do Egito. Ele tomou o trono com o nome de Oruz Segemibio, mas mais tarde o mudou para Sete Peribsin. Pensa-se que ele deixou Mênfis, pois Sete representava o Alto Egito, e Oruz era protetor do Baixo Egito, e foi enterrado, segundo tradição anterior, em Abidos, no sul, retornando a uma tradição quebrada por seus antecessores. Possivelmente, nesta época, o poder estava dividido e os reis contemporâneos governavam, separando o Alto e o Baixo Egito. Kaze-se, possível faraó da segunda dinastia do período arcaico do Egito, governando de 2734 a 2727 a si. Seu nome Oruz foi encontrado gravado em um fragmento de estela, que é mantido no Museu Egípcio no Cairo. Muitos estudiosos acreditam que Kaze-se, após a reunificação do país, mudou seu nome para Kaze-se-gemui como um título diferente, adotado após a reconciliação nacional, que se tornou precária devido à rebelião no sul do país. Kaze-se-gemui foi o último faraó da segunda dinastia e do período arcaico do Egito, o período tinita. Ele governou de 2727 a 2700 a si. Ele está listado como de a dia na lista real de Abidos, ele é citado como bem na lista real de Saqqara. Ele é considerado o reunificador das duas terras, Egito, sob seu governo, dividido após o reinado de Peribsin. Ele derrubou as rebeliões dos nomos do norte, através de sua ligação com a princesa Nematap, que veio do Baixo Egito, consolidou seu poder sobre todo o território. Acredita-se que ao reunificar o país ele mudou seu nome de Kaze-se-gemui como um título diferente, adotado após a reconciliação nacional, que se tornou precária devido à rebelião no sul do país. Kaze-se-gemui mudou a capital para Heracompolis, no sul do país, e foi a primeira e última vez que o Egito foi governado a partir daquela cidade. Ele reafirmou o sentimento nacionalista e restabeleceu o culto de Ourus, juntamente com o de Sete. No tempo de Kaze-se-gemui o imponente recinto Nejin foi construído em Heracompolis. O complexo de Kaze-se-gemui é uma enorme estrutura conhecida como Shune Eusebib, o depósito de flechas, localizado no deserto, a 2 quilômetros de sua tumba. É uma enorme estrutura retangular medindo 123 por 64 metros, com paredes de barro de 5 metros de espessura e 20 metros de altura, decorada em forma de fachada palaciana. Grandes partes da parede ainda estão de pé, cerca de 5 mil anos. Seu local de sepultamento é a tumba 5 na necrópole de um Eucaaba em Abidos. O túmulo é muito maior que o de seus predecessores e a câmara funerária é construída de pedra, a primeira de seu tipo. Para mais vídeos sobre história, mitologia, arte e reflexões profundas, visite meu canal História Total. Próximo vídeo, Antigo Império, Dinastia 3. Próximo vídeo, Antigo Império, Dinastia 3. Próximo vídeo, Antigo Império, Dinastia 3.